Agora nós vamos voltar lá no curso Ressoar Multimeios e Empreendedorismo para acompanhar a formatura dos jovens. Foi um dia muito especial, eles tiveram os seus projetos analisados por uma banca de profissionais renomados e além do diploma, receberam também várias dicas para dar o primeiro passo no mercado de trabalho. Vamos ver juntos esse dia inesquecível. E hoje, claro, um dia muito especial, um dia em que a gente, é o nosso marco, é o momento onde eles receberam a certificação, onde eles estão aptos, né? E nós estamos muito felizes com esse momento por ter chegado até aqui, felizes por eles terem conseguido chegar até aqui, porque a gente sabe que não é fácil, mesmo quando você se dispõe, mesmo que esse curso é totalmente gratuito, a gente sabe a dificuldade que é para alguns que são pais, mães, outros que às vezes não tinham nem a condução para vir. Então eles são vitoriosos e nós também. Então a gente está muito feliz e agradece a todos eles por essa oportunidade. Quase não tenho sentimento para explicar o dia de hoje. Começamos o nosso curso há cerca de dois meses e a gente tem desenvolvido diversas atividades, diversos conteúdos e por fim apresentamos um projeto que culminou hoje na formatura dos alunos. Eu desejo a todos os meus alunos muito sucesso, que eles estejam presentes no mercado de trabalho, que eles coloquem em prática todas aquelas coisas que nós aprendemos ao longo do curso, principalmente as questões relacionadas a fornecer um espaço de qualidade para as outras pessoas que vão ajudá-los a desenvolver o sonho deles. Muito sucesso na vida de vocês e a gente se encontra logo, logo. Para que a gente chegasse aqui, nesse dia tão especial da formatura, os alunos passaram por uma banca onde apresentaram os seus projetos. A banca foi composta de pessoas muito competentes, adoraram os projetos, incentivaram e deram o feedback para os projetos e os seus crescimentos. E os projetos foram maravilhosos. Primeiro, eu acho que o Instituto Ressoar precisa ser parabenizado por essa iniciativa e eu também quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte da banca, porque a gente dá um pouquinho de conhecimento, mas também recebe muito. Cada grupo tinha a sua particularidade, o seu conhecimento, então eu acho que foi uma grande oportunidade também de eles fazerem essa troca. Todos têm muito potencial e é bacana ver que essa sementinha que vocês passaram estão servindo não só para eles, mas também para eles multiplicarem com seus amigos, comunidade, com as próprias parcerias que eles fizeram nesse processo. Hoje nós estamos aqui para avaliar oito projetos na parte da manhã, no qual os alunos do projeto Ressoar estão colocando em prática tudo o que eles aprenderam durante o período de curso. E são projetos realmente inovadores, o pessoal tem uma execução muito fantástica do que está sendo feito na parte de empreendedorismo, estão colocando isso em negócios que eles podem formar no futuro. Eu achei fantástico, independente do tipo de trabalho, se era um produto ou um serviço, deu para perceber que todos os integrantes entenderam a complexidade de empreender um projeto. E eles conseguiram, nos 15 minutos que eles tinham, que para muitos foi um desafio, colocar todas as informações que eles tiveram nesses quase três meses de aprendizado do que é importante para empreender. E isso foi gratificante de ver, porque são ideias boas, são ideias viáveis, focadas no público e no segmento com que eles estão acostumados e que têm muito potencial para dar certo. Nem sabia que existia esse curso, foi por uma indicação. Aí eu falei, ah, vamos estudar, né, não quer demais. Aí eu peguei, vim, estudei, aprendi, eu achei bem legal. Como mãe, é sempre um orgulho ver um filho se formando, né, estar buscando conhecimento e hoje em dia o mercado de trabalho está bem escasso, né, de profissionais, então o Instituto do Rei Soar foi um grande divisor de águas na vida dele e na minha, que como eu disse, como mãe é um orgulho. Hoje, por a gente estar aqui, é uma etapa que ele vem vencendo, né, ele é novo, embora sem idade para aprender, nunca é tarde, né. O que eu mais gostei foi a experiência de estar frente a frente com o público, é uma experiência nova que eu nunca tinha tido antes, consegui me vencer, vencer o medo que eu tinha, uma timidez que eu também não sabia que tinha, e eu vou levar para sempre essa experiência comigo, como é uma superação particular. Eu gostaria de agradecer ao Instituto do Rei Soar, à professora Eunice, né, presidente, à Emily, à Paula, à professora Érica, que me ajudou muito, muito mesmo, e muito obrigada pela oportunidade, eu consegui vencer, e é isso. O Instituto do Rei Soar, ele proporcionou a mim, a ele, a condição de nós entendermos, de fato, daqui para frente, o que é pensar em ser um empreendedor. E, sendo assim, ele acredita que é só dessa forma que, como pessoa, pode e tenha condições de conquistar o seu sonho, as suas realizações, enfim, pela idade que ele tem. Esse curso foi essencial para esse começo de carreira que eu estou construindo. Só tenho apenas 18 anos, tenho uma carreira muito longa pela frente, onde já comecei a cursar, faculdade, trabalhar, estou correndo atrás, e eu só tenho a agradecer a isso, e eu quero poder contribuir com o Ressoar novamente. Tá aí, meus parabéns a todos os futuros profissionais formados pelo curso Ressoar Multimeios Empreendedorismo. Ainda vamos, com certeza, nos encontrar no mercado de trabalho, com certeza, e eu vou ficar muito feliz de encontrar com vocês.